Estamos aqui no lançamento da 16ª Fena Sul e 43ª Expo Leite. O grande destaque é a Febrak aqui mais uma vez. A Febrak aqui está aqui na casa dela, aqui no Parque Assis Brasil. Rolf, como presidente da Febrak, uma mensagem para o setor? Nossa, bom dia a todos que estão nos assistindo aqui na Network. Gostaríamos de convidar todos para que de 18 a 22 de maio, agora, estejam conosco aqui na Fena Sul, Expo Leite, presentes para essa grande feira que vai ter aqui no Parque, com todos os presentes, todas as razas, do cavalo, vaca e estreante búfalo, que vai ter este ano também, vão ter coelhos. O protagonismo total de todas as raças que vão ter aqui, com o gado de leite, todas elas vão estar presentes. Do pequeno ao maior animal, estarão presentes conosco. O mercado pela retomada pós-pandemia, vai ser uma feira nacional do agronegócio do Sul, com a característica da retomada histórica, emblemática, que é a retomada pós-pandemia. Podemos dizer que a presença hoje do governador, do estado, do prefeito de Esteio e também do secretário da Agricultura, Domingos Velho, chancela o evento, né? Com certeza, com certeza. Vê que a casa estava cheia hoje, agora, sete e meia da manhã, é o lançamento aqui na Gadolando, no parque. A imprensa cheia, presente, bastante imprensa. A presença do governador, do secretário de Estado, da subsecretária do parque, do presidente da Gadolando, do prefeito municipal, Leonardo Pascoal, então, FETAG, todas as, Farsul, todas as federações presentes, todos os participantes, todas as estrelas da festa, que não são os animais, as pessoas, os protagonistas, os promotores, os presentes aqui, a imprensa em massa. É verdade. Nós estamos aqui, 16ª Fianassu, podemos dizer, sem exagero, que é a van premier da Expo Inter? Com certeza. É uma mini Expo Inter, né, Sérgio? É a preparação para a nossa grande festa, que é a Expo Inter, que este ano vai ocorrer de 27 de agosto a 4 de setembro. Uma mensagem aqui para as pessoas, a partir, nós temos aqui, a partir do dia 18 a 22 de maio, entrada franca. Entrada franca. Então, é muito bom, é para o público da cidade ver o trabalho do campo. Eu acho que o campo e a cidade, eu acho que isso é importantíssimo, porque os pais têm que trazer os filhos para conhecer que o leite não vem na caixinha, que aqui estão as grandes estrelas do leite. Aqui o leite sai da vaca, então ele não vem pronto na caixinha, que os animais de corte, é ali que sai a carne. Então, toda a galinha, coelho, a origem de tudo é no campo, não é no supermercado. E mais uma vez, parabenizar aqui o grande destaque da FEBRAC, nesse lançamento aqui da FENASUL, aqui no Parque Assis Brasil, que é a casa da FEBRAC. Vida longa a FEBRAC. Vida longa a FEBRAC. Quero comentar, também está o meu vice-presidente aqui, o Eduardo Assis, que temos trabalhado arduamente juntos para que tenhamos uma FEBRAC cada vez maior e mais forte.